Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas de projetos, subestação, estudos de proteção, qualquer dúvida é só mandar para gente aqui nos comentários ou até mesmo no nosso direct que a gente vai te responder. No nosso Mesh Responde hoje a gente começa com a dúvida do Bruno Lacerda.01, ele pergunta assim, tem algum tipo de iluminação padrão para uma sala de medição? Eu acredito que ele tenha falado para uma subestação. Em qualquer ambiente, não só subestação, é muito importante que sejam respeitados os níveis luminotécnicos necessários para aquele ambiente específico e para isso a gente tem a norma específica KNBR ISOC 8995 que ela vai estabelecer os níveis necessários de iluminação de iluminação para aquele ambiente específico, no caso a subestação. As concessionárias normalmente pedem que o sistema de iluminação seja do tipo sobrepor normalmente, normalmente ela não deixa que ele seja embutido, então utiliza-se na grana, não é que isso é obrigatório para todas as concessionárias, mas algumas exigem que seja todo de sobrepor, mas não há exigência específica, por exemplo, que essas luminárias tenham que ser a prova de explosão ou alguma coisa desse tipo, não podem ser luminárias comerciais para esse ambiente. Agora, é muito importante que se respeite o nível de iluminação lá pela NBR 8995 com certeza, tá bom? A outra pergunta que a gente tem é do Wellington Oliveira, quanto cobro em um projeto desse? O que ele estava falando em um projeto de subestação? Bom, a gente precifica um pouco os projetos de subestação por categoria, a gente varia a faixa de preço. Lembrando que os preços, pessoal, variam de região para região do país e claro, com a complexidade do serviço, então eu vou falar aqui valores médios. Quando a gente está tratando de subestações aéreas, ou o que a gente chamava de posto simplificado, a gente tem uma média de R$ 2.000,00, até aí chegando aos R$ 3.500,00, R$ 4.000,00, para as subestações aéreas, normalmente é o que a gente chega. Claro que tem desvios fora desse padrão, eu estou falando valores médios. Depois que a gente sai da subestação aérea, a gente já entra para as subestações abrigadas. As subestações abrigadas, mais convencionais com estudo, estão variando na faixa aí dos R$ 5.000,00, R$ 6.000,00 médio. Quando a gente passa para a usina, isso daí já começa a ir para um preço médio de R$ 15.000,00, R$ 13.000,00, preço médio, se tratando do nível Brasil. Claro, vai depender do nível de complexidade e do que exigir. Tem alguns estudos que podem ser exigidos pelas concessionárias, como fluxos de potência, harmônicos e etc, que muitas concessionárias têm exigido, que podem chegar a valores de R$ 60.000,00, R$ 70.000,00, a depender do tamanho da usina, só o estudo para o projeto da subestação. Então é muito importante que você atente a qual que é a especificação técnica, qual que é o escopo de fornecimento para você fazer essa precificação. O que eu te faço aqui são valores médios praticados que a gente vê no mercado aí, tá bom? A outra pergunta que a gente vê é do Gabriel Passos. Ele perguntou assim, existe alguma dica para facilitar o funcionário de conectar a mala nos bornes de tripe do relé? Ele falou que hoje ele faz algumas conexões através de, né? Ele chama aqui acho que de gambiarras, né? Artifícios de conexão. Bom, vamos lá. Quando a gente vai testar um relé, a gente observa o seguinte, normalmente a gente tem no painel, né? Normalmente não, né? Em substações abrigadas convencionais não, mas quando a gente vê substações 13,8, maiores, 69, a gente começa a ver a chave de aferição. Esse é o local mais fácil de você fazer o teste do relé através da chave de aferição. Você conecta os pinos banana ali, eles conectam com pressão bacana, ficam conectados ali sem se precisar de ficar segurando e você faz os testes no relé de proteção normalmente. Claro, se depender se o relé for uma proteção diferencial, você vai ter dois conjuntos de chave de aferição ou uma chave de aferição só que ela vai ter dois conjuntos de corrente, né? Da proteção diferencial. Outro ponto que você também vai ter que dentro dos painéis ele tem os bornes de aferição que também, na mesma forma das chaves de aferição, para promover fazer segurança quando você tiver mexendo no equipamento, eles isolam o equipamento do sistema e você consegue fazer os testes através das chaves de aferição também. E em último caso, você vai fazer a conexão direta na parte traseira do relé de proteção. Nesse caso sim, é importante que você faça acessórios. Muitas das vezes o pessoal faz gambiarra, decapa o fio, não é a maneira mais adequada. O ideal é você fazer alguns kits de cabos com as terminações variadas para cada relé de proteção, de forma que você já guarde no seu kit de teste, pelo menos assim que a gente faz. Então a gente já tem terminações que um lado é sempre banana fêmea para receber os cabos de teste da mala de teste e outra terminação muitas vezes vai ser um molhal, um forquilha ou outros tipos de terminais que a gente já tem alguns conjuntos aqui para poder facilitar a conexão com a parte traseira do relé ou até mesmo com alguma parte do painel, tá bom? Então essa é a maneira que eu te recomendo você preparar os seus acessórios para teste, tá bem? Bom, então esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Se você ainda tem alguma dúvida, manda aqui para a gente que a gente está aqui para poder te ajudar a fornecer soluções. Então é só mandar aqui embaixo ou no nosso direto que a gente vai responder. Se inscreve no canal, curta, salva essa publicação que eu tenho certeza que vai poder te ajudar em algum momento. E a gente se vê no nosso próximo Mesh Responde. Mesh Responde de hoje